E atenção, tem novidade sobre o assassinato que aconteceu no Jardim São Silvestre, em que duas crianças acabaram atingidas no tiroteio. A polícia já esclareceu quem estava envolvido no homicídio, quem seria o autor dos disparos, Índio Maringá. Exatamente, Eduardo Santos, nós estamos aqui na Delegacia de Homicídios de Maringá e agora há pouco, o advogado doutor Arthur da Silva Júnior apresentou três envolvidos na morte do jovem Guilherme Deodato da Silva, de 21 anos. Crime que aconteceu no Jardim São Silvestre, na ocasião, devido aos disparos, duas crianças foram atingidas, inclusive um menino ficou paraplégico devido aos disparos. E o advogado apresentou o maior e também dois adolescentes. Seriam quatro envolvidos nesse crime. O maior estaria dirigindo o veículo Fiat Uno, um outro maior acompanhando e, segundo eles, quem teria atirado seria o menor de 17 anos. Além dos três que foram apresentados aqui, vieram juntamente com o advogado para se apresentar, duas armas também foram entregues pelo advogado. Seria uma pistola .40 e uma outra calibre .380. O delegado não quer falar, não quer dar entrevista ainda sobre a apresentação dos suspeitos e ele acredita que, até no final da tarde, outros envolvidos, nesse caso, poderão aparecer.